Bom gente, vamos continuar aqui o jogo, como vocês viram, peguei dois relógios, bônus de tempo 100, pontuação total 32.081, ponto da fase 9.150, vamos lá, tá ok, espera carregar, e vamos pra uma fase, acho que a penúltima fase é essa, se eu não me engano, ai ai, eu vou dar um salve pro ML Alctroxum, e bom galera, depois desse detonado, eu vou voltar a fazer o Dragon Ball, Botokai, Tenkash 3, Capitucula 4, Floresta Tugei, Tugei, faz tempo que fugir desse inimigo aqui ó, tão vendo, Fugir desse cara aqui ó, dá ok, Floresta Tule, Tugei, vou até fugir desse gato gigante, vamos jogar, vamos lá então, aqui tem que cacata, cuidado com o bafo dele, pois ele tira Life, e nós podemos morrer, se ficar muito tempo parado, pois lá tem buraco, deixei a vida ir pra trás, mas estou nem aí, eu tenho três vidas, cada fase, a vida recupera, tipo assim, eu morrer agora, dando a próxima fase, vou ter três vidas, entenderam? que tal, carinha, fugiu, o medroso, o medroso, o medroso fugiu, então vamos aqui pegar os itens, vamos aqui pra cima, opa, não dá ali, agora já foi, esse gato sei o que faz, deixa eu ver, ficou invisível, legal, vamos aqui pegar os itens, vamos pegar esse aqui também, vamos pegar esses itens, estava perdendo o caminho, vamos aqui por cima, não, aqui por baixo, pode ser mais rápido, lá vai demorar muito, tá, vamos pra cá, pula, cuidado com, quase caí, cuidado com o buraco, bato esses carinha pra não atrapalhar muito, mas é safado, bato isso aqui também, é safado, toma, morre, é o diabo, deixa eu ver, pula aqui em cima, pega essas borboletas, pra pegar item, perigo pra life, perigo pra life não, pra ganhar pontos, essa parte aqui é chata, pra caralho, nem dá a saber onde é que pula, diabo, morri, essa parte aqui é tipo assim, pulando, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, vamos aqui, conseguimos passar de fase, passamos gente, até o próximo vídeo, parte 6, falou, fui!